Olá, hoje o programa Ponto.org vai mostrar uma história de união e de força de vontade para fazer acontecer com muita luta, literalmente. É o maior projeto social de boxe do sul do Brasil, que desde 2017 transforma vidas de crianças e adolescentes. É o Instituto Anjoelar. O Ponto.org está no ar. E aí, pessoal, meu nome é Caima, conhecido como Pelezinho. Eu faço boxe no 12º Batalhão da Polícia Militar do Instituto Anjoel Sem Asas e sou atual campeão catarinense de boxe. Campeão catarinense, carioca, cinturão de campeão paulista infantil e muitas, muitas medalhas. Estas conquistas são motivo de orgulho e servem de incentivo para o Pelezinho. Fã do lutador Popó, ele começou a lutar boxe por conta própria. Sempre falava, mãe, quer ir para o boxe, quer ir para o boxe. Falei assim, boxe da onde? Não existe aqui, né? Dele assim, não, mãe, lá no Batalhão da Polícia tem. Aí eu falei para ele, não, tu não vai porque já está tarde da noite, era umas sete e pouco da noite, né? Aí eu falei para ele que não. Aí ele assim, então tá, mãe, então eu vou ali para a minha avó e eu morava do lado da casa dela, no mesmo terreno, mas era do lado. Aí quando eu chamei ele para jantar, ele não estava mais lá. Aí já veio na minha cabeça, né? Então já sei onde é que ele vai estar. Peguei, desci o morro e fui ter ali no Batalhão da Polícia, ali me deixaram entrar, espiei pela janela e ele estava lá no meio dos homorados toda lá. Fugiu e foi, e está até hoje, faz quatro anos já que ele está lá. Ela lembra quando o filho foi competir no Rio de Janeiro. Eu só fiquei com um dia no coração na mão quando ele foi para o Rio de Janeiro. Ah, mãe, vi isso, ah, mãe, vi aquilo. Coisa que ele nunca, nunca imaginei que o meu filho um dia ia ver as coisas diferentes. O lado bom da vida. Márcia acompanha alguns treinos e nota a transformação para melhor que Caio teve com o boxe. O que eu vejo é o esforço que ele faz. Ele é muito esforçado na luta. Ele é até demais, né? Então eles ali, é o meu orgulho. Então eles ali, para mim, que é uma mudança dele. Mochila arrumada e Pelezinho parte para o treino, perto da casa dele. O Instituto Anjos Sem Asas funciona dentro do 12º Batalhão da Polícia Militar de Balneário Camboriú. Uma parceria que fortalece os valores do projeto. Pelezinho treina com alunos do grupo de rendimento. Este ano, ele estreia na categoria cadete e busca vaga no Campeonato Brasileiro, que acontece no segundo semestre. Os treinos incluem muitos exercícios práticos. Aqui, os lutadores pegam pesado em busca da melhor performance. Tudo supervisionado pelo Wesley, mais conhecido como Presunto. O ex-lutador é idealizador do Instituto. Presunto, a gente acompanhou o treinamento do grupo de rendimento. Explica para a gente como é que é, o que é isso. Então, toda criança que chega ao projeto, ao Anjos Sem Asas, ela começa a treinar nas escolinhas do projeto. Quando a criança vai se destacando e querendo entrar para o grupo de competição, que a gente chama de rendimento, que começa a participar de campeonatos estaduais, interestaduais e nacionais, eles vêm para esse grupo. Aí, nesse grupo, dá uma mudada, é um treino mais pegado. E ali, eles já começam a participar de campeonatos com resultados para garimpar o Bolsa Atleta. Então, quer dizer, para cada um que a gente olhou aqui, já tem uma certa estrada no boxe, assim? É, tem alguns ali que entraram há pouco no grupo de rendimento, tipo um mês, dois meses. Mas tem muitos ali, tipo, tu pega o Pelézinho, que foi entrevistado. Ele já tem mais de 40 lutas, com apenas 14 anos. Tem um menino ali que já tem mais de 60 lutas, que já está com 18, 19 anos ali. Então, são atletas bastante rodados. Ele já tem título de campeão catarinense, paulista, carioca. Temos campeão brasileiro, campeão dos Jogos Aberta de Santa Catarina, Jogos Aberta de São Paulo. Então, tudo que for título dentro do território brasileiro, a gente já possui no boxe. Essa Bolsa Atleta que você falou, sem dúvida alguma, é um grande incentivo que eles recebem, mas também tem a questão da escola, que o projeto puxa muito por isso, né? O desempenho escolar. Na verdade, a Bolsa Atleta é a ferramenta principal para a gente continuar com, conseguir manter essa criança e esse jovem aqui dentro. Porque quando chega na fase dos 15 a 16 anos, como todos vêm de baixa renda e de vulnerabilidade social, eles têm que acabar largando o esporte e começar a trabalhar para ajudar em casa. Então, com o esforço deles, a dedicação no boxe e com o resultado nos campeonatos, a gente consegue garimpar e fazer com que eles conquistem a Bolsa Atleta. A cidade de Balneário Camboriú nos possibilita com a Bolsa Municipal. Então, a gente tem mais de 20 atletas com Bolsa Municipal. Os atletas que medalham no Campeonato Brasileiro, eles ganham a Bolsa Nacional, que é um salário mínimo por mês. E agora está para abrir pelo governo do Estado a Bolsa do Estado. Já vai dar mais um auxílio e mais uma ajuda para eles. Quando você fala em crianças, em adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, conta um pouquinho do perfil desses atletas. Como é que eles chegam aqui? Na verdade, a maioria deles, quando chegam aqui, eles não têm noção que estão dentro de um batalhão. Eles têm a noção que estão numa rua com uma blitz gigante. Eles chegam tudo com 9, 10, 11 anos, então eles não têm noção ainda do que é um batalhão de polícia, do que significa ser um coronel, um sargento. Eles não têm essa noção ainda. Então, eles entram aqui, a gente começa a ensinar eles a se comportar dentro do batalhão e começa a integrar eles no dia a dia, a viver com os policiais. E os policiais também a trocar rotina com eles. Então, esse é o trabalho que a gente faz. É a aproximação da polícia com a sociedade, com a nossa comunidade, com a base das nações, e da comunidade com a polícia militar. Essa aproximação, o fato do projeto acontecer dentro de um batalhão, é um dos pontos fortes do projeto. Na verdade, eu digo que se não fosse, tipo, se o Anjo Sem Razão tivesse sido criado dentro do 12º Batalhão de Banara Camboriú, a gente não teria força e não conseguiria estar com o trabalho que a gente tem hoje. Porque graças ao coronel, que é o Daniel Nunes e aos que passaram, o batalhão põe muita credibilidade, até pela ser a polícia militar. Então, o projeto consegue muita força e muita iniciativa privada e dos empresários da cidade. O 12º Batalhão de Polícia Militar sente-se orgulhoso de ter em sua sede o projeto Anjos Sem Asas. Fundado em 2007 pelo comandante à época e pelo grande incentivador, aquele que é o exemplo para as crianças, o Wesley Presunto. Um professor conceituado na área do boxe, tem um conhecimento acima da média de todos os lutadores que já tiveram aqui no 12º Batalhão. E o Batalhão, ele observa o projeto em três eixos. O primeiro deles, repassar às crianças o conhecimento das artes marciais, do boxe. O segundo, dando uma nova oportunidade de escolha de carreira, de integridade física, de bolsa atleta. E o terceiro, que para o 12º Batalhão é aquilo que alicerça a nossa cooperação com a sociedade, é uma nova visão. E tem várias outras promessas do esporte por aqui, todos com apelidos. Este menino, conhecido como Venezuela, é um exemplo. Imigrante do país, chegou a morar na rua e foi acolhido pelo projeto. O colega Cauã, o Paçoca, elegeu Venezuela como parceiro preferido para praticar o sparring, um momento de luta entre eles. Eu gosto mais de fazer o sparring que um veneno de espera. Separa. Boxe! Meu sonho é ser campeão mundial de boxe. Falando de todos esses valores, a gente sabe o quanto o esporte traz valores para essas crianças. Você, melhor que ninguém sabe os aprendizados que você teve ao longo da sua carreira. Quais valores principais que o projeto ensina? Cara, acho que o principal valor é o respeito. Acho que a gente tem que respeitar o próximo. A criança, ela aprende a ser já no projeto solidária com o próximo. Eles aprendem a dividir, a ajudar, entendeu? A gente faz muitas ações de cesta básica, a gente entrega muitas ações. Ano passado, a gente entregou mais de 5 mil cestas básicas. E tudo é a gente, a criançada mesmo que entrega. Então, a gente ensina, eu acho, que eles serem seres humanos de verdade, né? Você é considerado um paizão aqui para a turma. Fala um pouquinho dessa relação. É impossível não ser nessa convivência que vocês têm tão próxima, né? Inclusive, adotou. Adotou mesmo três integrantes. Fala um pouquinho. Então, na verdade, eu sou considerado como um pai por muitos, né? Mais do rendimento que eu estou mais próximo. A gente tem outro polo que é no bairro São Judas, que é minha esposa que toma conta lá. Ela que cuida da criançada. E eu tenho, a gente tem dois apartamentos. Um é o alugado, que é uma casa atleta, onde moram oito atletas. E depois tem na minha casa, que mora eu, minha esposa, minha filha de sangue. E moram mais dois meninos com a gente. Que um é o Popózinho, que isso é a matéria. E o outro é o neto gafanhoto, que veio da Bahia. Quando você era atleta, já tinha essa ideia de trabalhar num projeto? Como é que isso aconteceu na sua cabeça? Então, eu cheguei em Balneário, que eu moro em 2003. Em 2004, eu comecei a treinar num projeto já da fundação. E eu sempre, tipo, eu sempre fui já pela minha mãe de ajudar o próximo. Minha mãe sempre ajudou bastante gente. Eu já tinha esse, eu acho que veio de berço isso aí, né? E quando eu encerrasse minha carreira, eu tinha vontade de continuar trabalhando com boxe. Porém, eu nunca visei, tipo, comercial pra ganhar dinheiro. Eu sempre visei o meu bairro e ajudar a molecada. E eu sempre quis ser o professor que eu nunca tive pra eles. Tipo, poder dar oportunidade pra eles que eu não tive quando o atleta. E fazendo um retrospecto, assim, como é que começou esse projeto? Acredito que você deve ter tido muitas negativas, muitas barreiras. Então, foi. Na verdade, o projeto, no início, ele começou em 2017. Na época, era o tenente coronel Evaldo Hoffman. Ele, no primeiro a conversa que eu tive com ele, já aceitou de imediato. Ele já treinava boxe comigo também. Porém, teve alguns conflitos com os policiais. Porque muitas crianças que estavam vindo pro treino já eram clientes da polícia. Ou pro tráfico de droga, tinha roubo de moto. Várias passagens, vários delitos. Pequenos, porém, pequenos, até pela idade deles, delitos. Mas que poderiam se tornar muito grandes no decorrer dos anos, né? Então, teve meio que uma trava ali. Porém, o coronel, na época, bateu no peito, assinou embaixo. E o projeto continuou. E, graças a Deus, hoje a gente já está com cinco anos de projeto. E, até hoje, a gente não teve nenhum problema, nem com briga na rua, nem com crianças se perdendo o crime. E eu acho que o projeto só veio a somar para a comunidade de Balneário Camboriú. Como essas crianças e adolescentes vêm de comunidades vulneráveis, carentes, eles têm uma nova percepção do policial militar. Eles convivem com o soldado, né? Eles entram em nossas viaturas, eles compartilham o nosso espaço físico. E isso, para a corporação, humaniza muito. Então, é um projeto que a gente pretende ampliar ainda mais em outras unidades do 12º Batalhão. Hoje, o Instituto Anjos Sem Asas conta com três polos espalhados por Balneário Camboriú. E atende mais de 300 crianças. Participar do projeto aqui é muito bom, treinamento, gosto muito de treinar. Melhorou bastante a minha vida, do tempo para cá, e eu estou no boxe faz quatro anos. A minha motivação de cada dia, né? Gosto de treinar muito. Aí, depois que eu conheci o boxe, agora eu não largo mais. Com muito suor e dedicação ao esporte, esses meninos e meninas têm as vidas transformadas. Aqui, os anjos sem asas podem voar e têm oportunidades para novas escolhas. Então, é uma sensação muito gratificante. Cada vez que eu vejo um moleque que a família era envolvida com o crime, a família continua no crime, mas porém ele não está no crime, ele está dentro do projeto. Isso já é bem dizer que a gente conseguiu vencer uma batalha e a guerra. Então, eu digo que ajude o próximo e acreditem nas crianças. A criança é o futuro do Brasil. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa.